Olá a todos, eu sou Helena Nicolau, assistente de produto aqui da Atlascópico. E hoje nessa série de vídeos você vai acompanhar nosso Y1300 na fundação com aplicação de perfuração de estaca raiz. Nós trouxemos para vocês desde o locador até o cliente final, para a gente entender como é esse equipamento no mercado. O Y1300 é uma máquina de 1300 PCM a 35 bar. As vantagens você vai ver nessa nossa série de vídeos. Venha com a gente! Tchau!